Olá tudo bem eu e meu amigo Josiel estamos aqui para gravarmos um vídeo de retenção e contra retenção de arma de fogo seja muito bem-vindo só para você ter uma ideia da importância do conhecimento do treinamento de técnicas como essas aqui que eu vou mostrar hoje que será apenas uma pitada uma pequena parcela do conhecimento que eu tenho nessa área aqui quando um policial vamos falar aqui dos policiais quando um policial tem a arma tomada por um marginal e é baleado com ela com a própria arma é a segunda causa de morte violenta entre os policiais só para citar um exemplo aqui mas acontece demais isso apenas um exemplo o caso recente daqueles dois policiais rodoviários federais onde um deles teve a sua arma tomada e os dois infelizmente acabaram falecendo ele teve ali sua arma tomada por um mendigo e aconteceu o que vocês sabem que foi amplamente noticiado não só na mídia nacional como na mídia internacional também isso não vai acontecer conosco comigo com você porque nós vamos treinar e vamos treinar para valer e vamos treinar muito poucas pessoas no YouTube tem conhecimento e cora acima de tudo coragem para mostrar técnicas como essa portanto se inscreva no meu canal que você aqui tem técnicas exclusivas para sua sobrevivência para sua proteção e também para a proteção da sua família eu não conheço uma motivação mais nobre do que essa então se você é um verdadeiro guerreiro se inscreva no meu canal que aqui vai ter muita coisa boa para você para o YouTube para você que está aí local totalmente seguro armas em condição plena de segurança instrutor capacitado credenciado experiente vamos treino bem quando se fala em retenção e contra retenção de arma de fogo são várias situações vou mostrar aqui duas delas hoje a primeira situação você iniciou o saque da sua arma está com a mão no cabo da sua arma está sendo impedido de fazer o saque por um agressor vamos aqui iniciar uma situação que ele segura sua mão a sua mão forte a mão com a qual eu vou sacar a arma com apenas uma mão tá aqui tem uma vantagem grande uma desvantagem a grande vantagem que uma mão somente tem menos força do que as duas mãos mas uma desvantagem um perigo muito grande é que ele tem uma mão desocupada para bater então você precisa ficar esperto com isso tem muitos instrutores que ensinam aí como se ele fosse um robô parado aquela mão não reage e você faz aqui o que quiser uma chave sei lá o que tá isso não funciona outra observação muito importante isso aqui em qualquer situação de combate não fique de frente para o agressor joelhada no genital acabou a luta procure esse erro que você evita nele se ele ficar de frente você que vai bater tá então evita isso aí da mesma forma como eu posso golpeado na virilha ele também pode então assuma uma posição de combate lateralizada no caso aqui tá muito mais favorável eu fazer a posição dessa forma tá com a direita dessa forma tá com a direita dessa forma proteja também seu rosto mandíbula têmpora nariz porque um golpe aqui vai atrapalhar bastante bem enquanto ele se ocupa toda a atenção dele supõe-se que não seja uma pessoa treinada 99% ou mais das pessoas não são treinadas mas a gente treina para enfrentar aqui um tigre não um rato então numa situação como essa você tem que ser extremamente agressivo vou dar algumas dicas aqui de golpes contundentes para você provocar um dano físico e claro psicológico também que é a dor extrema dor então eu tô aqui vai lá vai ter a trocação da mesma forma que ele pode bater eu também posso bater eu evito bater a mão fechada posso eventualmente quebrar a mão aqui que isso acontece com frequência quem já lutou pela vida quem já lutou na rua sabe o que eu estou falando então vai lá eu prefiro bater de mão aberta tô vendo cabeçada sempre no rosto vou dar cabeçada no peito de um homem forte desse cabeçada no rosto tô mostrando no peito aqui cabeçada joelhado como mostrei joelho bate no joelho conforme a distância não é fácil que o alvo vai brigar se nesse momento ele mesmo fez o saque facilitou o saque ele puxou eu acompanho o movimento dele ele tava tentando reter olha que interessante tentando reter mas na movimentação favoreceu o saque então vocês viram a intenção dele é evitar que o saque a arma mas na movimentação tem movimento aqui de vai e vem você pode usar a força dele contra ele e aí numa situação como essa se for um marginal tentando tomar a sua arma um bandido é altamente aconselhável que você dê aquilo que ele pediu um cara que pega que põe a mão na sua arma ou na sua mão que está empunhando a arma é a mesma coisa coisa boa ele não quer pra você então ele está pedindo pra tomar ele aqui e eu serei generoso com o pedido dele já deu pra entender agora caso ele pese na sua arma apenas pesou ele não facilitou o saque diga que golpe de quadril eu abaixo vou usar toda a força explosão da musculatura das pernas que é muito mais forte do que esse grupo muscular e vou usar essa mão segura forte bicho eu pego uns aluno forte que é pra fazer força mesmo tá e aí disparo bater com arma e tá valendo tudo aqui depende da situação caso você não queira efetuar um disparo uma ação letal no caso de um parente seu é com um transtorno pode acontecer tá você vai optar aqui em último caso por uma técnica não letal então eu bato bato sempre bateu saco eu consigo sair por cima do pulso dele segura se eu conseguir girar isso depois uma pancada viu pessoal não aqui não é bobo vou fazer a chave se bate é desproporcional eu bati bumba aí dá pra sair por cima do pulso dele repito caso você não opte a opção não seja uma ação letal que eu recomendo em mais 95% dos casos o cara que pôs a mão na sua arma ele está pedindo pra ganhar a balinha balinha entendeu ganha balinha YouTube não vai me tesourar não vai dar cartão vermelho pra mim então dá balinha pra ele pois bem Lange se ele pegar com as duas mãos agora como eu disse tudo tem vantagem e desvantagem com as duas mãos a força é muito maior praticamente o dobro só que ele não consegue me agredir com a mão porque as duas com as mãos as duas mãos estão ocupadas aqui ele não quer o desejo dele toda a vontade dele a concentração dele é simplesmente aqui fazer impedir com que eu saque a minha arma e eu por minha vez eu posso aqui simular uma luta pra sacar a arma e bater tá bater ele não está preocupado com isso a única preocupação dele é impedir o meu saque e eu vou ser pessoa treinada eu espero que sim que não apenas assista o vídeo mas que possa pegar um parceiro e com toda a segurança do mundo fazer um treinamento como esse duas mãos ocupadas eu posso então da mesma forma bater agora perceba o seguinte o saque aqui é muito fácil força eu não consigo puxar nem assim duas mãos agora não dá mas eu consigo abaixar o quadril e executar um disparo em regiões não muito agradáveis perceba pode fazer esse teste aí pega um cara forte manda ele segurar dá pra morder também pessoal dedo no olho aqui tá valendo tudo tá tudo eu não consigo puxar a arma força mas eu consigo abaixar o quadril e uma vez a arma aqui livre eu tenho uma angulação aqui excelente pra disparos em membros inferiores coxa pelve abdome e talvez até rosto cabeça bom praticamente tudo segura forte de novo vamos lá de novo segura forte eu não consigo subir força força mas consigo abaixar o quadril e aí abraço já era meus pêsames pra família bem eu sou apenas um eu preciso de você pra que você compartilhe este vídeo com grupos de whatsapp facebook instagram mostre pros amigos pra que nós possamos disseminar técnicas como essa técnicas que realmente salvam vidas então seja você um propagador dessa nobre causa ensinar as pessoas de bem a sobreviverem as situações de violência real preciso de você preciso da sua ajuda muito obrigado por ter assistido Deus abençoe um grande abraço até a próxima bom прос